Quero pedir-vos que parem já este vídeo e vejam que fração representa a parte pintada vermelho em cada uma das figuras. Que fração da unidade representa a parte vermelha. E também quero que representem isso numa reta numérica. Que representem essa fração como número numa reta numérica. Vamos ver cada um destes casos. Nesta tarte, temos uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. E está pintada uma destas partes iguais. Então, podemos dizer que um quinto desta tarte está pintado. Aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes iguais. E duas delas estão pintadas. Então, podemos dizer que estão pintados dois décimos. E, por fim, aqui podemos dizer que temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes iguais. Dez partes iguais. E duas delas estão pintadas de vermelho. Nesta situação, as fatias vermelhas representam dois décimos da unidade. Se quiséssemos representar isto numa reta numérica, aqui, deixem-me desenhar uma reta numérica rápida, aqui, deixem-me, deixem-me fazê-la assim. Vou traçar uma reta numérica grande. Vamos focar-nos na secção entre zero e um. É essa que nos interessa. E vamos dividi-la em cinco partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. E aqui temos um, isto aqui, um quinto, é uma das cinco partes iguais. É isto aqui. Então, isto é, isto é, um quinto. Agora, o que quero fazer, deixem-me copiar e colar esta reta numérica, uma vez que já a desenhei. Copiar e colar. Vou pô-la aqui. Mas agora, vamos dividi-la em dez partes iguais. Se pegarmos, deixem cá ver, vou dividir-la de cima em dez partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dividi em dez partes iguais e quero descobrir que parte será ocupada por dois décimos. Vou pintar duas dessas partes iguais. Portanto, uma, duas. Reparem que estou precisamente no mesmo ponto. Então, também podemos representar um quinto como 2 sobre 10. Podemos representar isto como 2 sobre 10, este ponto aqui. E vocês poderão dizer, mas isso significa que se trata do mesmo número? Estão no mesmo ponto na reta numérica? Se for essa a vossa ideia, estão absolutamente certos. Um quinto é igual a 2 décimos. Representam precisamente o mesmo número. E faz sentido, até analisando visualmente as frações destas tartes. Aqui, para passarmos desta fatia para esta fatia, se dividíssemos estas fatias todas por 2, e dividíssemos estas fatias todas por 2, veríamos que temos pintada uma fração exatamente igual. Temos pintada uma fração exatamente igual a esta aqui. Ficaram idênticas. Não pintei mais nada. Não tirei nem acrescentei partes vermelhas. Limitei-me a dividir as fatias de tarte por 2, para que vissem que é exatamente a mesma parte da tarte que está pintada. Aqui já não é tão óbvio, mas imaginem que pegávamos nisto, dividiríamos por 2 e depois separávamos as fatias para ficarem assim. Continuaríamos a ter a mesma parte do círculo. Continuaríamos a ter a mesma parte do círculo pintada de vermelho. Portanto, faz todo o sentido que representem o mesmo número na reta numérica. Este número aqui não é apenas um quinto. É também dois décimos. Um quinto é igual a dois décimos. e E aí